Olá, boa tarde. Meu nome é Gisele Antonio e estarei com você durante essa tarde de transmissões ao vivo, direto aqui da Assembleia de Minas. E começou a instância a reunião de Pinaira desta tarde de quinta-feira. Quem conta dos trabalhos é o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Em pauta, essa vai ser mais uma votação remota, e na pauta estão quatro projetos de lei. Um avaliando o estado de qualidade pública em 53 municípios mineiros e outros três projetos de autoria de deputados. Vamos acompanhar. Requerimento número 4.987 de 2020 do deputado Bartô. Requerimento número 5.040, 5.104 e 5.558 de 2020 da deputada Andréa Jesus. Requerimento número 5.110, 5.383, 5.384, 5.386, 5.388, 5.389, 5.391 a 5.393, 5.402 a 5.404, 5.458, 5.458, 5.460, 5.465 e 5.468 de 2020 do deputado Selim de Citroxel. Requerimentos número 5.127 e 5.273 do deputado Doutor Jean Freire. Requerimentos número 5.137 e 5.140 de 2020 da Comissão de Saúde. Requerimento número 5.166 e 5.541 de 2020 da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimentos número 5.175 e 5.176, 5.178, 5.291, 5.292, 5.341, 5.343 a 5.346, 5.349 a 5.351 e 5.355 de 2020 do deputado André Quintão. Requerimentos número 5.191, 5.192, 5.196, 5.197, 5.415 e 5.448 e 5.497 de 2020 da deputada Delegada Sheila. Requerimentos números 5.274 de 2020 do deputado Charles Santos. Requerimento número 5.340 de 2020 do deputado Arley Santiago. Requerimentos número 5.357, 5.425, 5.530 e 5.569 de 2020 do deputado Cristiano Silveira. Requerimentos número 5.360, 5.361, 5.428, 5.429, 5.431, 5.532 e 5.552 a 5.555 de 2020 do deputado Betão. Requerimento número 5.370 de 2020 do deputado Fernando Pacheco. Requerimentos números 5.377 e 5.549 de 2020 da deputada Leninha. Requerimentos números 5.406, 5.490, 5.503 e 5.563 a 5.565 de 2020 do deputado Sargento Rodrigues. Requerimentos números 5.411, 5.412, 5.500, 5.501 e 5.536 de 2020 do deputado professor Cleiton. Requerimentos números 5.454 a 5.456, 5.477, 5.478, 5.502, 5.542 e 5.559. a 5.561 de 2020 do deputado Gil Pereira. Requerimentos números 5.470, 5.504 e 5.572 de 2020 do deputado Coronel Henrique. Requerimentos números 5.472 e 5.473 de 2020 do deputado Bosco. Requerimentos números 5.474, 5.475 e 5.531 de 2020 do deputado Raul Belém. Requerimentos números 5.481 a 5.486, 5.518, 5.521, 5.547 e 5.548 de 2020 do deputado Mauro Tramonte. Requerimentos números 5.493 a 5.495 de 2020 do deputado Gustavo Mitri. Requerimentos números 5.499 de 2020 do deputado Bosco, da deputada Ione Pinheiro e dos deputados Mauro Tramonte, Marquinhos Lemos e professor Wendel Mesquita. Requerimentos números 5.505, 5.506 e 5.533 de 2020 da deputada Beatriz Serqueira. Requerimentos números 5.508, 5.527 e 5.528 de 2020 da deputada Ione Pinheiro. Requerimento número 5.520 de 2020 da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Cleitinho Azevedo. Requerimentos números 5.522 e 5.544 de 2020 do deputado Douglas Melo. Requerimento número 5.455 de 2020 do deputado João Vitor Xavier. Requerimentos números 5.550 e 5.551 de 2020 do deputado Duarte Bechir. Requerimento número 5.556 de 2020 do deputado Carlos Henrique. Requerimento número 5.571 de 2020 da deputada Rosângela Reis. Requerimento número 5.573 de 2020 do deputado Ulisses Gomes. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Teremos hoje, portanto, a votação. Os deputados já conhecem o processo, o novo processo de votação. Passamos, então, para a votação em turno único de projeto de resolução de número 93 de 2020 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios de Aymorés, Alto Jequitibá, Barroso, Betim, Borda da Mata, Brasilândia de Minas, Brasília de Minas, Brumadinho, Caldas, Campo Florido, Canaã, Capim Branco, Carneirinho, Catasaltas da Noruega, Catugi, Conceição dos Ouros, Confins, Congonhas, Coqueral, Crucilândia, Cruzilha, Curvelo, Divinésia, Divino, Dom Viçoso, Dores de Campos, Engenheiro Navarro, Fronteira, Grupe Ara, Guaraciaba, Inhauma, Itacarambi, Itamogi, Iturama, Itutinga, Geseaba, Lagoa Dourada, Medina, Mutum, Nepomuceno, Ouro Branco, País, Passatempo, Patos de Minas, Planura, Poços de Caldas, Porteirinha, Rio Doce, Santa Rita do Sapucaí, São José do Jacuri, São Romão, Tarumirim e Ubá, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado André Quintão. Por meio dos ofícios número 105 de 2020 a 157 de 2020, os prefeitos dos municípios mencionados submeteram a apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101 de 4 de maio de 2000, atos normativos que declaram estado de calamidade pública nos respectivos municípios, em razão da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Distribuída a matéria à mesa da Assembleia para aparecer, esta concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública nos referidos municípios por meio do projeto de resolução em epígrafe. Publicado no Diário do Legislativo de 6 de maio de 2020, reconhecido seu caráter de urgência nos termos do item 2.1 do Acordo de Líderes, aprovado por decisão da mesa de 20 de março de 2020, foi o projeto de resolução incluído na ordem do dia para apreciação em turno único. Os atos normativos municipais que declaram estado de calamidade pública nos municípios referidos acima, foram submetidos à apreciação da Assembleia para fins o disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia de Covid-19, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus Covid-19, já que os seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Nesse contexto, em vista do panorama mundial, constatamos que há razões suficientes para o reconhecimento da pandemia do coronavírus como uma situação anormal, passível de enquadramento no estado de calamidade pública. É imperativo destacar que o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020, já reconheceu em âmbito federal a situação da pandemia como calamidade pública, bem como essa Assembleia Legislativa reconheceu, por meio da Resolução 5529 de 31 de março de 2020, a situação de calamidade na esfera estadual, ratificando a decretação pelo governador. O momento é de crise, não restando dúvidas de que a situação é de calamidade pública, configurando-se nos termos do artigo 2º, inciso 4 do Decreto Federal 7257-2010, como uma situação anormal, capaz de causar danos e prejuízos que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução 93-2020 em turno único, na forma apresentada. Deixa eu parecer, Presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão, pelo parecer de Vossa Excelência. Passamos agora da votação em turno único do Projeto de Lei de número 1820 de 2020, da deputada Andréa de Jesus, que dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas à proteção social e ao enfrentamento à violência contra a mulher no contexto da pandemia de Covid-19, estabelecido no Decreto de número 47.891, de 20 de março de 2020. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de número 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a Presidência designou o relator da matéria. O deputado André Quintão indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Presidente. Com a palavra o relator deputado André Quintão. Projeto busca contribuir para a implantação de mecanismos destinados ao enfrentamento da violência contra a mulher e, neste momento, sua tramitação nesta casa é extremamente oportuna e urgente, pois a pandemia de Covid-19 pela qual estamos passando impõe o isolamento social em casa e, por isso, pode contribuir para o aumento dessa modalidade de violência. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos declarou, por sua vez, que a partir da implantação das medidas de isolamento social, houve um aumento de quase 9% no número de denúncias de violência contra a mulher por meio do Canal Ligue 180. Tendo em consideração essas premissas fáticas, expressamos nossa convicção de que o enfrentamento da violência contra a mulher exige do Estado, e de forma particular do Poder Legislativo, uma atuação estratégica e consistente. Sob o prisma da constitucionalidade, entendemos que o projeto tem fundamento de validade e visa dar concretude ao disposto no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A Lei Federal 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, dispôs acertadamente em seu artigo 35, capítulo 4, que a União e o Distrito Federal, os Estados e Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica familiar. Neste contexto normativo, conclui-se que compete ao Estado legislar sob medidas de proteção e amparo à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria mediante lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos do que dispõe o artigo 61, capítulo 19 da Constituição Mineira. Não se vislumbra demais vício no que tange a inauguração do processo legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa prevista no artigo 66 da Constituição do Estado. Pelo exposto, considerando o contexto meritório e a viabilidade jurídica da proposta, estamos convencidos de sua conveniência. Vislumbramos, no entanto, para sua aprovação nesta Casa, a necessidade de adequação. A detida análise da proposição, verificamos sua interface com a Lei 22.256 de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Assim, diante da pré-existência da Lei 22.256 de 2016, e tendo em conta a abrangência e a aplicabilidade dessa norma à matéria, reputamos necessário aprimorar o projeto para ajustá-lo à técnica legislativa e, principalmente, atribuir-lhe precisão e maior consonância com demandas mais urgentes. Para tanto, após o exame do projeto original e das sugestões de emendas das deputadas Beatriz Serqueira e Delegada Sheila e do Deputado Coronel Sandro, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1, com o intuito de assegurar o acesso das mulheres em situação de violência doméstica e doméstica e familiar a direitos e serviços essenciais, especialmente enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, declarado pelo decreto 47.891 de 2020. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 18.20.2020, na forma do substitutivo número 1. Esse é o parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Passamos agora à votação em turno único do projeto de lei de número 1899 de 2020, dos deputados Ulisses Gomes e Cássio Soares, que dispõem, sob medidas emergenciais, a serem adotadas na contratação de trabalhadores temporários para a colheita de café durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19. Aferido o cará de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota, nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou relator da matéria, o deputado André Quintão, indaga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado André Quintão. A cafeicultura é fonte de emprego e renda para milhares de agricultores, familiares e trabalhadores rurais. Estimativas da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, EMATER, indicam que a cadeia produtiva gera 3 milhões de empregos diretos e indiretos em Minas Gerais. Entre eles estão as milhares de contratações sazonais realizadas nas temporadas de colheita, que se inicia em meados de abril e movimenta trabalhadores de outras regiões do estado, como o Vale do Jequitinhonha e até mesmo de outros estados, como a Bahia. A iniciativa proposta é relevante e urgente no contexto atual, especialmente diante da possibilidade de colapso do sistema de saúde, por causa do aumento expressivo de casos que necessitam de cuidados hospitalares. A situação de emergência impõe, de fato, a adoção de medidas para conter a proliferação da doença e baixar as curvas de propagação, de forma que o sistema de saúde possa atender com qualidade os infectados. Entendemos que as medidas do projeto em apreço contribuem para preservar a segurança dos envolvidos na colheita do café e estão de acordo com as diretrizes apresentadas pelo Ministério da Saúde e divulgadas em cartilha elaborada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, MAPA, e pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. Assim, julgamos que merece prosperar nesta Casa Legislativa. Em relação aos aspectos jurídicos do projeto em análise, entendemos que a proposição dispõe sobre proteção e defesa da saúde, temática sobre a qual está o Estado autorizado a legislar, nos termos do inciso 12 do artigo 24 da Constituição da República. No seu artigo 196, o mesmo diploma legal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, instituído por meio da Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, estabelece normas para a promoção e a proteção da saúde no Estado e define a competência deste no que se refere ao SUS. Segundo, orientação constante na referida norma, toda matéria que, direta ou indiretamente, relaciona-se com a promoção e a proteção da saúde, deve ser objeto de regulamentação e fiscalização por parte do Poder Público. Cumpro informar que o Ministério da Economia publicou, em 27 de março de 2020, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, as orientações gerais aos trabalhadores e empregadores em razão da pandemia da Covid-19. Pelo exposto, entendemos que compete ao Estado determinar que os produtores rurais adotem medidas para proteger a saúde dos trabalhadores contratados para a colheita de café durante o período da pandemia de Covid-19, com o objetivo de evitar a disseminação da doença no Estado. No entanto, cabe ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Economia definição de protocolos e recomendações relacionadas à saúde e à segurança do trabalhador. Assim, apresentamos ao final deste parecer, substitutivo número 1, em que propomos alterações no texto da proposição, com o objetivo de tornar mais clara a aplicação das medidas nela determinadas, alinhar essas medidas à legislação federal, bem como respeitar a autonomia municipal em relação à matéria. O substitutivo número 1 incorpora sugestões de emenda das deputadas Leninha Beatriz Serqueira e dos deputados Dr. Jean Freire e Mauro Tramonte, para excluir a previsão contida no projeto original de quarentena prévia dos trabalhadores oriundos de outras localidades e para garantir a participação de representantes dos trabalhadores no Comitê Extraordinário Municipal para prevenção e enfrentamento da Covid-19, a adoção de medidas de segurança para proteger a saúde do trabalhador no transporte entre o município de origem e o do exercício da atividade laboral, a realização de testagem mediante indicação médica e havendo disponibilidade no mercado dos trabalhadores no momento do seu retorno para o município de origem, e a comunicação à entidade sindical local representativa dos trabalhadores rurais sob a contratação de mão de obra de outras localidades. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1899-2020 na forma do substitutivo número 1. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Agradecendo a vossa excelência pelos três pareceres que foram construídos com a sua habilidade, com a sua capacidade de harmonia nesta casa e, acima de tudo, neste último projeto, seguindo e usando como orientações não só a cartilha da Confederação Nacional da Agricultura, também do Ministério de Agricultura e também ouvindo os trabalhadores da agricultura, aqueles que os representam, para que o projeto, mais do que algo punitivo, seja também um projeto de orientações. Esta é, pelo que me parece aqui, a linha do projeto. O que a Assembleia e o que essa casa quer é orientar os cafeicultores, orientar os trabalhadores, para que não haja nenhum problema na colheita do café, que já se inicia e que já, em alguns lugares, já se iniciou, mas que haja segurança, para que o café, que é um grande patrimônio de Minas Gerais, o maior produto do nosso Estado, não seja ou não tenha problema de comercialização em outros mercados, por problema de contaminação dos trabalhadores, ou da redução do seu valor, do seu preço de mercado, sendo manchada esta belíssima produção por problemas ligados ao coronavírus, portanto, demonstrando o quão oportuno este projeto. A presidência, então, vai submeter as matérias à votação pelo processo nominal e remoto, por meio da plataforma do Silésio, de conformidade com a deliberação da mesa da Assembleia. Pela ordem, presidente. Pois não. Nós temos o parecer também do projeto 1887-2020. Não está aqui. O deputado Gustavo. Ok, foi um erro aqui da consultoria. Vamos, então, passar à votação em turno único do projeto de lei número 1887, de 2020, do deputado Gustavo Aladares, que altera o artigo 30 da Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, determinando que o síndico ou o administrador de condomínio residencial notifique a autoridade sanitária a ocorrência comprovada ou presumida de doença transmissível de notificação compulsória. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa de número 2737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria. O deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator, deputado André Quintão. Cumpre, observa, fundamentação, cumpre observar que a medida em comento é proposta no contexto da pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Diante da relativa facilidade de transmissão dessa doença, entre as pessoas e da necessidade de adequado atendimento à parcela de casos que necessitam de internação, é importante que os governos adotem medidas para conter a disseminação do vírus. Assim, a notificação de novos casos suspeitos ou confirmados é uma ferramenta que auxilia os órgãos competentes na tomada das decisões necessárias à proteção da saúde da população. Dessa maneira, entendemos que a tramitação da proposta na casa, neste momento, é oportuna e urgente. Do ponto de vista jurídico-concissional, não vislumbramos óbvias a tramitação da proposição. A matéria não está arrolada entre as iniciativas privativas, previstas no artigo 66 da Constituição do Estado. Em matéria de proteção, defesa e promoção da saúde, a Constituição de 88 consagra, além da mencionada competência legislativa, atribuições de natureza administrativa. Nesse aspecto, a competência é comum entre todos os entes federativos. Inciso 2 do artigo 23, de tal modo que as políticas públicas voltadas para a tutela da saúde são compartilhadas entre todos os entes federativos, cabendo à União, Estados e Municípios estabelecer, respectivamente, ações e políticas públicas de interesse nacional, regional e local. A mencionada Lei 13.317.99, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, inclui, entre os casos suspeitos ou confirmados de doença, que devem ser notificados compulsorialmente ao SUS, aqueles que possam requerer medidas de isolamento ou quarentena, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. Dispõe ainda, em seu artigo 29, que é dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência comprovada ou presumida de caso de doença transmissível. E o artigo 30 da norma, cuja alteração proposta pelo projeto em exame, relacione em ordem de prioridade os responsáveis por notificar a autoridade sanitária local a ocorrência. Pelo exposto, considerando a viabilidade jurídica e o contexto meritório do projeto de lei em exame, manifestamos por sua aprovação. Contudo, após análise do projeto original e da sugestão de emenda do deputado João Leite, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1, com vistas a adequar a proposição à técnica legislativa e aperfeiçoar seu conteúdo. Entre as alterações propostas, destacamos a extensão da exigência aos síndicos e administradores de condomínios comerciais ou mistos, bem como a vinculação do prazo de vigência da medida proposta à duração do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, declarado pelo decreto 47891 de 2020, diante do exposto. Somos pela aprovação do projeto de lei número 1887-2020, na forma do substitutivo número 1. Queria, presidente, antes de concluir aqui a minha parte como relator, parabenizar a deputada Andréa de Jesus, os deputados Ulisses Gomes e Cássio Soares, o deputado Gustavo Valadares, bem como todos os deputados e deputadas que muito contribuíram com as emendas apresentadas aos três projetos. A responsabilidade maior da Assembleia é a proteção da vida, e esses projetos vêm exatamente. E estendo os cumprimentos à equipe da assessoria da Casa e do nosso bloco, os consultores que muito colaboraram tecnicamente com a emissão dos pareceres e também a Vossa Excelência por delegar essa responsabilidade a este relator. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Andréa Quintão. Vamos então submeter as matérias à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Silégio, de conformidade com a deliberação da mesa de número 2.737 de 2020. Votação em turno único do projeto de resolução número 93 de 2020 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Obrigado. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos, então, em processo de votação de segunda, rodada de votação do projeto de resolução de número 93 de 2020, de autoria da mesa, diretora da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública em 53 municípios mineiros em decorrência da pandemia da Covid-19. Entre os municípios estão Betim e Brumadinho, na Grande BH. Lembrando que a votação é à distância, feita por aplicativo desenvolvido pela Assembleia para garantir a manutenção dos trabalhos e também de forma ágil e, ao mesmo tempo, segura. E aqui no plenário, a regra tem sido manter o número mínimo de deputados e de servidores para dar suporte aos trabalhos. As prefeituras podem decretar o estado de calamidade pública para estabelecer medidas emergenciais, mas os decretos valem a partir da data de publicação, mas devem passar pela análise da Assembleia para que as cidades possam flexibilizar regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Votaram sim 66 senhoras e senhores deputados, votaram não duas senhoras e senhores deputados e um deputado votou em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução de número 93 de 2020. Votação em turno único do projeto de lei de número 1887 de 2020, do deputado Gustavo Valadares, que altera o artigo 30 da Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, determinando que o síndico ou administrador de condomínio residencial notifique a autoridade sanitária a ocorrência comprovada ou presumida de doença transmissível de notificação compulsória. Em votação, o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, estamos na segunda chamada de votação do projeto de número 1887 de 2020, que altera o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, determinando que o síndico ou administrador de condomínios residenciais sejam obrigados, então, a notificar a autoridade de saúde, a autoridade sanitária, por prováveis ocorrências de doenças transmissíveis, no caso da Covid, já que estamos durante a pandemia. Entre as alterações propostas pelo relator da proposta, deputado, destacamos a extensão da exigência aos síndicos e administradores e também de imóveis comerciais ou mistos, que até então a previsão era apenas para imóveis residenciais, com uma vinculação do prazo de vigência da medida à proposta para ficar restrita a duração do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. votaram sim 62 senhoras e senhores deputados, votaram não duas senhoras e senhores deputados, votou em branco um deputado. Portanto, está aprovado o projeto de lei de número 1887 de 2020 na forma do substitutivo número 1. votação em turno único do projeto de lei de número 1820 de 2020 da deputada Andréa de Jesus, que dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas à proteção social e ao enfrentamento à violência contra a mulher no contexto da pandemia de Covid-19, estabelecido no decreto de número 47.891 de 20 de março de 2020. Em votação substitutiva número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estamos então na segunda chamada de votação do projeto de lei de número 1820 de 2020. De acordo com o plenário, o painel do plenário estão presentes na votação aqui no plenário, ou de forma remota, 73 deputados. O projeto em questão é da deputada Andréa de Jesus e dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas à proteção social e ao enfrentamento à violência contra a mulher durante a pandemia. No parecer apresentado pela deputada Andréa Quintão, ele propõe um substitutivo, que é um novo texto ao projeto, acatando as emendas apresentadas por outros deputados e priorizando ações consideradas mais urgentes. Entre elas estão a ampliação da oferta de vagas em unidades de acolhimento provisório e emergencial para mulheres em situação de violência e também para seus dependentes, garantindo condições de atendimento 24 horas ao dia. Também estão nessa lista a ampliação da oferta de vagas em unidades de acolhimento do sistema único de assistência social para mulheres e para as famílias e a criação de mais vagas de acolhimento. Votaram sim 67 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto de lei de número 1820 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Em votação, turno único do projeto de lei de número 1899 de 2020 dos deputados Ulisses Gomes e Cássio Soares, que dispõem sob medidas emergenciais a serem adotadas na contratação de trabalhadores temporários para colheita de café durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19. Em votação, substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em análise, então, projeto de lei de número 1899 de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais a serem adotadas na contratação de trabalhadores temporários para a colheita do café. Estimativas da Emater, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado, indicam que a cadeia do café gere cerca de 3 milhões de empregos diretos e indiretos em Minas Gerais, e entre eles, milhares de contratações sazonais, pessoas que vêm de outras partes do Estado, como o Vale do Jequitinhon, e até mesmo de outros estados, como a Bahia. E o substitutivo apresentado pelo relator da proposta, deputado André Quintão, faz alterações com o objetivo de tornar mais clara a aplicação das medidas para a proteção destes trabalhadores e também incorpora emendas apresentadas por outros deputados, que excluem a previsão de quarentena prévia dos trabalhadores que vêm de outras localidades e também para garantir a participação de representantes dos trabalhadores no Comitê Extraordinário Municipal para a Prevenção e Enfrentamento à Covid-19. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, votaram não 15 senhoras e senhores deputados, votaram em branco 6 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o projeto de lei de número 1899 de 2020 na forma do substitutivo número 1. A presidência designa relator o deputado André Quintão para emitir os pareceres de redação final do projeto de resolução número 93 de 2020 e dos projetos de lei número 1887, 1820 e 1899 de 2020 e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado André Quintão. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Obrigado, deputado André Quintão. A presidência vai submeter os pareceres de redação final à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cileges. Em votação, o parecer de redação final do projeto de resolução de número 93 de 2020. Em votação. Tem boa paz também. É o do parecer ainda. Obrigado. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, está sendo feita a votação do relatório da redação final dos projetos aprovados na tarde desta quinta-feira. Os quatro projetos que foram apreciados e três deles, de autoria de deputados, foram aprovados na forma de substitutivos, que são um novo texto proposto pelo deputado que fez a relatoria dos projetos, deputado André Quintão. Lembrando, então, que a votação é a distância feita por aplicativo desenvolvido pela Assembleia para garantir a manutenção dos trabalhos. Dos 73 deputados que estão participando dessa votação, deputados que são cadastrados no painel eletrônico aqui do plenário, apenas cinco estão presentes aqui durante o processo de votação. Resultado da votação. Votaram, sim, 61 senhoras e senhores deputados. Votaram, não, duas senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 93 de 2020. Vamos votar agora o parecer de redação final do projeto de lei número 1.887 de 2020. Em votação. . . . O que é o projeto na redação final? Ô Luísa, meus meus requerimentos. Aprovamos tudo. Aprovamos tudo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, os deputados fazem a votação dos pareceres de redação final. No caso, vou estar nesse daí, a redação final do projeto de número 1887-2020, que altera o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, determinando que o síndico ou administrador de condomínio residencial seja obrigado a notificar a autoridade sanitária a ocorrência comprovada ou presumida de doença transmissível de notificação compulsória, no caso, a Covid-19 provocada pelo coronavírus. A gente viu que o projeto já passou pelas duas votações. Aí é necessário que seja feita a aprovação da redação final, antes desse projeto ser encaminhado ao Executivo para a sanção e entrar em vigor. Votaram sim, 62 senhoras e senhores deputados, um voto não e nenhum voto em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 1887-2020. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 1820-2020. Em votação. 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 E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. No processo de votação de pareceres, de redação final dos projetos que foram aprovados na tarde desta quinta-feira. Neste momento está em análise, então, a redação final do projeto de número 1820 de 2020. De autoria da deputada Andréa Diasuz, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E a proposta dispõe sobre a adoção de medidas relacionadas à proteção social e ao enfrentamento à violência contra a mulher no contexto da pandemia da Covid-19. Números do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mostram que desde o início da implantação de medidas de isolamento social, houve um aumento de quase 9% no número de denúncias de violência contra a mulher por meio do canal Ligue 180. Votaram sim, 59 senhoras e senhores deputados. Um deputado votou não e não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 1820 de 2020. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 1899 de 2020. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 1899 de 2020. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 1899 de 2020. O que dispõe sobre as medidas emergenciais para a contratação de trabalhadores temporários, para a colheita do café durante o estado de calamidade pública. Esse projeto já passou pela votação em turno único, 43 deputados disseram sim ao projeto, 15 foram contrários e 6 votaram em branco. A proposta trata de como devem ser os cuidados com os trabalhadores durante a colheita do café que se iniciou em meados de abril e movimenta trabalhadores de outras regiões do estado, como o Vale do Jequitinhonha e também de trabalhadores que vivem da Bahia, por exemplo. Entre as medidas estão a adoção de segurança para proteger a saúde do trabalhador no transporte entre o município de origem e a lavoura, a realização da testagem dos trabalhadores no momento do retorno para o município de origem, mediante a indicação médica e disponibilidade de testes no mercado, entre outras medidas de segurança. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados, votaram não 9 senhoras e senhores deputados, votaram em branco 5 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 1899 de 2020. Passamos a declaração de voto, com a palavra para a declaração de voto, passaremos em primeiro lugar ao deputado Arlen Santiago, logo em seguida deputado Gustavo Santana e logo depois deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra para a declaração de voto, com a palavra para a declaração de voto, por dois minutos, deputado Arlen Santiago. Um grande abraço para todos os deputados e deputadas aí, a Assembleia cumprindo o seu papel e com certeza o presidente talvez no máximo no início da semana que vem, ele terá uma resposta para nós do pagamento das emendas do ano passado, extras, impositivos, que não foram pagas da área da saúde, porque as emendas parlamentares elas vão para praticamente quase todos os municípios e tem um atendimento muito grande, confiamos muito presidente que o senhor vai resolver essa questão aí com o Zema, principalmente agora que estão entrando recursos para o embate com o Covid. E aquele pequeno município e aquele pequeno município que recebe o seu recurso será muito importante para esse embate que estamos agora nos aproximando do período mais crítico. Gostaria aqui de colocar que aprovamos projetos interessantíssimos hoje e gostaria de comunicar... Parece que estamos com um problema na conexão do deputado Arlen Santiago, vamos passar a palavra ao deputado Gustavo Santana, em seguida retornaremos ao deputado Arlen Santiago. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que nos acompanham aí pela TV Assembleia, mais uma vez parabenizo o presidente pelo trabalho de vossa excelência, dando aí o exemplo para o Brasil, para todas as assembleias, que nossa Assembleia de Minas, durante esse Covid-19, nossa Assembleia está cada vez mais unida, trabalhando para o povo mineiro. Minha fala hoje, presidente, é muito rápida. Só pedindo a vossa excelência, junto aos nossos grupos de líderes, para ver se a gente consegue colocar em pauta o projeto 1746, sobre a redução das mensalidades nesse período aí do coronavírus. Eu tenho vários pedidos aí de várias regiões de região de Minas Gerais, principalmente de Afrotone, região, onde vários alunos estão tendo até gastos extras, que estão tendo que comprar computador, notebook, e já está tendo problema, já com dificuldade aí, por causa de redução do salário, por causa da Covid-19. Então, eu gostaria, presidente, que a gente colocasse isso em pausa. E a outra coisa que eu queria que você, como nosso presidente, nosso líder, aí na Assembleia, que disse ao governador, que eu já fiz requerimento a ele, para que se estenda essa gratificação que foi dada aos médicos, que estão aí trabalhando na linha de frente ao Covid-19, que se estenda para todos os enfermeiros, fisioterapeutas, todos da saúde, que é muito importante, senhor presidente, a gente tratar todos iguais. Igual eu falei que o médico foi merecedor, sim, dessa gratificação, mas nós não podemos esquecer dos demais membros da saúde, porque através dos enfermeiros, das outras áreas de saúde, a equipe completa. Então, essas são as minhas falas de hoje, e estou sempre às ordens aqui, presidente, quando convocado. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Vamos passar agora ao deputado Dalmo Ribeiro, e em seguida retornamos ao deputado Arley Santiago. Com a palavra, para a declaração de voto por dois minutos, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Deputado, estamos com um problema no seu áudio. Parece que o seu microfone está desativado. Boa tarde, presidente. Está me ouvindo, presidente? Sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Saudando Vossa Excelência, saudando também todos os nossos parlamentares. Mais uma vez, Vossa Excelência, à frente dos nossos trabalhos, dando uma demonstração inequívoca do papel da Assembleia Legislativa. Em primeiro lugar, quero cumprimentar Vossa Excelência pela audiência de ontem. Vossa Excelência recepcionou o presidente ontem da CEMIG, do presidente Reinaldo. Eu quero renovar, mais uma vez, hoje, a nossa preocupação com a energia que está hoje em todos os nossos lares. A preocupação maior é exclusivamente quanto à tarifa, como aumento de energia. E, principalmente, hoje, trazendo aí uma preocupação de todos. Eu quero pedir, mais uma vez, atenção ao nosso presidente para que possa estudar aí uma viabilidade, uma redução, ou, inclusive, uma corrogação de pagamento para as entidades, para os hospitais, que tanto necessitam mesmo da energia, e hoje, lamentavelmente, estão sem recursos para arcar com pagamento mensal das tarifas de energia. Nós sabemos da importância, mas estamos fazendo esse apelo ao nosso presidente Reinaldo. E quero também invocar quanto à votação dos projetos de hoje dos nossos municípios sul de Minas. Vossa Excelência bem o conhece. Eu quero também destacar a importância desses projetos aos nossos prefeitos, que têm tanto trabalhado, particularmente nos seus municípios, e sei da importância que é esse projeto, que vai viabilizar a autonomia financeira a todos os municípios, trazendo, acima de tudo, uma atenção exclusiva à saúde neste momento da pandemia. De qualquer maneira, estamos cumprindo o nosso papel, papel importante, que é, acima de tudo, o reconhecimento do decreto de calamidade pública, porque todos os projetos são sérios, corretos, e, acima de tudo, procuro fazer o bem para os nossos municípios e para a população. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Vamos retornar agora ao deputado Arley Santiago, já com a sua reconexão, ok. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Arley Santiago. Aprovamos projetos importantes, presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, e eu preciso de comunicar a minha grande alegria em colocar para todos que um grave problema que nós temos no norte de Minas é a BR-135 de Itacarambi Missões e Manga, que é de terra. E aí, já fomos várias vezes nos governos federais anteriores, não conseguimos. A partir de janeiro do ano passado, ela passou a ser estadualizada. E aí, o governo federal não pode colocar recursos. Com o senador Carlos Viana, com o deputado Pinheirinho e os prefeitos Quinquinha, Zé Nunes e Nívia, fomos até lá e o ministro Tarcísio se comprometeu, ele mesmo é que fala, que vai asfaltar essa rodovia tão necessária que tem aí 100 anos sem nada disso. E aí, o decreto 10.335, de 30 de 4 de 2020, do presidente Bolsonaro, publicado em 4 de maio, ela então, ela muda o dispositivo, deixando que, nesse trecho, o governo federal vai poder colocar recursos. E agora, então, já tem uma etapa vencida, vamos para a outra, que é para a gente conseguir, se Deus quiser, ainda esse ano, a licitação completa do projeto do meio ambiente e da obra. E que aí, a bancada federal, ela possa colocar recursos para essa estrada. Também, a alegria muito grande do projeto de 2 bilhões para Santa Casa e hospitais filantrópicos, visto que os hospitais filantrópicos, eles estão passando uma dificuldade muito grande, porque o faturamento do hospital, ele é baseado no recurso do SUS e recursos de particulares e convênios. Como não está tendo particular e convênio, é uma situação realmente muito complicada, foi aprovado lá, e aí a bancada federal e a bancada de senadores fazendo o seu papel, como nós, deputados, estamos fazendo o nosso aqui em Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Arley Santiago. Vamos ouvir agora as deputadas. Deputada Marília Campos, em seguida a deputada Celis Laviola, e logo depois a deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra para a declaração de voto, por dois minutos, deputada Marília Campos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas, deputadas, e todos aqueles que nos acompanham nesse plenário da Assembleia Legislativa. Cumprimentá-lo pelo presidente, pela sua liderança, na defesa do povo de Minas Gerais, na defesa do nosso Estado, e por garantir que a nossa Assembleia Legislativa continue funcionando para defender os interesses e a vida da população mineira. Cumprimentar todos os deputados, em especial a deputada Andréa de Jesus, por ter apresentado esse projeto e ter sido aprovado, que garante proteção à vida das mulheres. Cumprimentar também o deputado Andréa Quintão, pelo excelente trabalho de relatoria que fez no relato desses projetos apresentados. Queria, presidente, expressar duas preocupações. Em primeiro lugar, mencionando aí o projeto da deputada Andréa de Jesus, que protege as mulheres, importante iniciativa da deputada, de aprovação desse projeto. Agora, nós precisamos fazer uma movimentação para que os nossos projetos, as leis que são aprovadas na Assembleia Legislativa, sejam cumpridas. Esse projeto, a deputada Andréa, como o meu, que anteriormente aprovamos, que coloca que a delegacia virtual deve manter, deve colocar como delito a questão da violência doméstica, assim como o meu projeto, o projeto da deputada Andréa, eles só serão viabilizados se o governo fizer uma ampla articulação com os municípios para, de fato, proteger as mulheres. O projeto da deputada Andréa procura garantir que as mulheres sejam acolhidas, procura garantir que as mulheres sejam protegidas, procura garantir atendimento psicológico às mulheres. E isso aí tem que ser executado pelo Estado. Então, nós temos aprovado uma série de leis aqui na Assembleia Legislativa e nós precisamos efetivamente acompanhar para que essas leis sejam cumpridas. E só para concluir, presidente, eu não posso deixar de manifestar minha preocupação em relação à atitude do presidente Bolsonaro, que hoje fez uma passeata se dirigindo ao Supremo Tribunal Federal para defender a autonomia dos municípios e também dos estados. Olha, nós somos a favor da autonomia, mas nesse momento, o que é mais fundamental é o presidente, também o nosso governador, fazer uma articulação, uma coordenação para conter a pandemia em todo o Estado e também no nosso país. Então, eu deixo aqui esse apelo para que o governo do Estado reúna os prefeitos, para que o presidente da República reúna os governadores para discutir a situação de cada Estado, para ampliar os benefícios à população mais vulnerável, porque é isso que nós precisamos, proteger a vida do nosso povo e proteção à vida, se garante com benefícios, com direitos, assim como também as empresas. Então, é muito importante essa articulação e o meu apelo é esse, que o governo federal faça essa articulação e que também o governador do Estado faça essa articulação. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Marília Campos. Vamos passar agora à deputada Celise Laviola. Portanto, com a palavra, por dois minutos, para a declaração de voto, deputada Celise Laviola. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as deputadas, seus deputados, meus colegas que estão aqui conosco. Boa tarde também a todos que nos assistem pela TV Assembleia, pela internet. Presidente, a gente sempre começa falando da importância do trabalho que o senhor tem feito, da representatividade que o senhor tem nos dado enquanto legisladores nessa casa, com esse trabalho, essa atividade remota, não estarmos parando às atividades da casa, apesar de todo o momento que estamos atravessando. Eu não canso de elogiar a atividade da mesa do artigo, na nossa Assembleia, e a forma como todo esse trabalho está sendo feito. E eu parabenizo toda a mesa no nome do senhor, e também os nossos líderes no nome do meu diretor, Gustavo Aladar. Hoje, nós tivemos um projeto de resolução com relação às calamidades, presidente, que atende a três municípios de muita importância para mim. O município de Mucu, onde eu acompanho de perto todo o problema, como o município do Efeito, e lá nós já temos um caso confirmado. O município de Aimorés, que nós temos três casos confirmados, um município pequeno. Então, a necessidade desse evento, a importância que ele tem, e reforçando como os casos às vezes aumentam rapidamente, e por esse motivo, a importância da gente dar esse aval aos municípios. Agora, e temos também hoje o município de Tarumirim, na falta das calamidades, que é um município que tem feito um trabalho muito responsável. A Aimorés também tem feito um trabalho muito responsável, com desinfecção, um trabalho muito bacana, mas os casos às vezes acontecem, independente do bom trabalho, porque realmente a pandemia existe, ela acontece, e por isso as medidas que o Estado está tomando também tem sido muito importantes para que a gente evite uma crise e um colapso na saúde. Então, eu quero agradecer a Casa, que votou e aprovou a calamidade nesses municípios, a importância que isso vai ter para que a gente possa seguir com o nosso trabalho. Parabenizar a deputada Andréa de Jesus pelo projeto, mais uma vez, mais um projeto que incrementa a violência contra a mulher, nesse período tão difícil que a gente atravessa, que as mulheres são vítimas, mas a violência é mais forte contra a gente ainda nesse momento. A questão do projeto do deputado Salva Ladares também é importante que essa notificação para que as outras doenças não sejam esquecidas e sejam sanadas, não colaborem ainda mais para o aumento da pandemia, então é um projeto de relevância, e eu queria deixar aqui essa participação da Casa, a importância, o valor que a gente dá e como é importante a gente continuar trabalhando. Muito obrigado pela oportunidade, pelo trabalho que a Assembleia vem fazendo e aos meus colegas, servidores da Casa, por estarem nos proporcionando esse momento também. Obrigada. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Vamos passar agora a palavra à deputada Ana Paula Siqueira, em seguida, deputado Ulisses Gomes e logo depois deputada Andréa Jesus. Com a palavra para a declaração de voto por dois minutos, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados, Andréa Quintão, que coordena aí o nosso bloco, Democracia e Luta, que também foi relator dos projetos de hoje, fazer uma declaração de voto dizendo que votei sim em todos os projetos apresentados, projetos de fato importantes, especialmente importantes para esse momento. Parabenizar a deputada Andréa de Jesus pela apresentação desse projeto e todos os outros colegas deputados. Nós sabemos que os projetos, de uma forma geral, eles têm sim essa preocupação com a questão das vidas, de preservar as vidas e de dar assistência àqueles que estão correndo risco. E por falar em salvar vidas, eu quero destacar aqui sobre os programas de prevenção à criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança, dizer que tão logo eu tomei notícia do corte de cerca de 90% nos programas de prevenção, eu estabeleci contato com o secretário da PASA, General Mário Araújo, e articulei conversas com os oficineiros, com adolescentes e jovens e mulheres que são usuárias desses projetos, e vi com muita preocupação esses cortes, que são cortes em políticas públicas que eu considero extremamente importantes para a prevenção e preservação da vida daqueles mais vulneráveis. Estabeleci diálogo também com o senhor governador, através do secretário-geral, Matheus Simões, e fomos construindo alternativas que acabaram culminando num corte menor do que estava previsto no primeiro momento. Hoje, nós estamos perdendo nove das unidades, nove unidades das 50 unidades existentes. Eu quero destacar aqui que esse resultado, embora ainda aconteceram os cortes, só foi possível por muita luta, por muito esforço, muito diálogo, muita articulação, e que eu não me di esforços de fazer em diversas esferas para garantir que esse serviço não fosse cortado aqui no nosso estado. E eu tenho certeza que a nossa união fará com que, pós esse período de pandemia, nós possamos, não só garantir o atendimento pleno das 50 unidades existentes, como também trabalhar pela ampliação desses projetos que eu tenho certeza e convicção de que fazem toda a diferença para a nossa população, especialmente a mais vulnerável, especialmente os nossos adolescentes e jovens em situação de risco com a criminalidade. E para encerrar, presidente, eu quero destacar aqui também, eu estou acompanhando de perto a discussão lá em Brasília acerca do Enem, acompanhando o debate que aconteceu ontem no Senado e eu que venho de uma luta intensa pela democratização do acesso ao ensino superior, desde lá da década de 90, onde não tinha sido ainda criado o Enem aqui no Brasil, já tinha uma instituição que a gente participava e que eu coordenei e que justamente vinha permitir uma igualdade de disputa pelas vagas no vestibular. eu quero dizer aqui da minha imensa tristeza e indignação em ouvir a fala do ministro da educação que legitima e que retira do governo a responsabilidade de diminuir as desigualdades na educação com o acesso ao ensino superior. Quando ele diz que o Enem não vem para resolver os problemas de desigualdade, ele vem apenas para selecionar. Eu quero registrar que os alunos da rede pública em todo o Brasil nesse momento de enfrentamento à pandemia eles estão prejudicados frente aos alunos das escolas privadas que estão tendo aulas online, tendo todo o material encaminhado pelas redes sociais, através de videoaulas e os nossos alunos da rede pública não estão tendo o mesmo atendimento. Então, é sim uma maneira de privilegiar aqueles que já são privilegiados. Eu quero aqui deixar essa indignação e dizer que nós devemos sim lutar por igualdade em todos os aspectos. Boa tarde, obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Vamos ouvir agora o deputado Ulisses Gomes, em seguida a deputada Andréa de Jesus e logo depois o deputado Antônio Carlos Arantes com a palavra. Deputado Ulisses Gomes, parece que tem um problema de comunicação no microfone. Vamos passar a palavra então a deputada Andréa de Jesus. Em seguida passaremos a palavra ao deputado Ulisses Gomes com a palavra para declaração de voto por dois minutos. Deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Aqueles que nos assistem, quero primeiro saudar aí ao líder do meu bloco, Andréa Quintão, pela relatoria. Dizer também que a parabenizar a assessoria da casa são grupos com que eu aprendo todo dia pela colaboração, aos colegas líderes e a liderança do presidente que de fato vem sensibilizando e atuando de forma muito consciente nesse momento da pandemia. Principalmente consciência em relação às mulheres e os trabalhadores do campo são dois pontos que eu gostaria de ressaltar hoje. Agradecer aos colegas que votaram no projeto de lei que foi construído amplamente, envolvendo vários setores, inclusive defensoria, ministério público, as delegadas, sociedade civil, a rede de mulheres de enfrentamento, um projeto escrito com várias mãos e, portanto, agradecer também aqueles colegas que fizeram emenda, dizer que nesse momento garantia a sobrevivência, nós que garantimos a sobrevivência de muitos durante a pandemia e muitas vezes perdemos nossas vidas nessa função de construir uma sociedade mais justa, quero também saudar as trabalhadoras da saúde, principalmente as enfermeiras, quase 90 pessoas vieram a falecer trabalhando na saúde, quero também dizer que a importância do Estado agir quando as mulheres, as pesquisas demonstram isso, quando as mulheres resolvem romper com o ciclo de violência, elas buscam apoio e quando o Estado está bem posicionado, esses ciclos são rompidos, nesse sentido eu queria destacar alguns elementos do nosso projeto que foram muito importantes pensando nessa proteção social das mulheres, ampliação do número de vagas para elas, provisório e emergencial e para os seus dependentes, ocupar os prédios públicos, a realização de parceria com rede hoteleira, atendimento 24 horas, integrado à rede de saúde e de justiça, recomendação sanitária para esses espaços, garantir que os projetos sejam regionalizados, portanto, parcerias, consórcios, cooperação com os municípios e por fim, garantir renda mínima para essas mulheres que todos esses procedimentos sejam tratados no âmbito do sistema de proteção das mulheres, então, desde a denúncia até o acolhimento precisa ser integrado e principalmente envolver os municípios. Para finalizar, presidente, colegas, eu tenho que registrar minha indignação, nós ficamos surpreendidos que mesmo durante a pandemia o governo do estado vem acelerando os processos de licenciamento de mineração. É muito grave, são mais de 11 processos que devem avançar agora com licenciamento, com a convocação da Câmara de Atividades Mineradoras, quero citar alguns municípios que estão apavorados em saber que a mineração pode se ampliar durante a pandemia, Itabiri, Toro Preto, Congonhas, Caldas, Salda de Ibiza, Pousalete, Santa Rita de Caldas, então, são municípios que nesse momento deveriam estar se dedicando a romper, a garantir que a doença, que a pandemia não mate e o estado nesse momento está leiloando essas cidades sem sequer ter ouvido o conselho e mais uma vez denunciar esse processo construído pelo meio ambiente sem preocupar, sem ter o cuidado com a vida das pessoas. E para finalizar isso, dizer que estou muito agradecida por cada um parlamentar que votou, aqueles que fizeram emenda, mas principalmente a sociedade civil que se dedicou muito até o momento para que esse projeto saísse do papel e se tornasse lei. Essas são as minhas considerações, presidente. Muito obrigado, muito obrigado, deputada Andréia de Jesus, vamos passar a palavra agora ao deputado Ulisses, ainda temos um problema aqui com o deputado Ulisses Gomes, vamos então passar ao deputado Antônio Carlos Arantes com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos, solicito o deputado Ulisses Gomes que verifique a sua conexão. Deputado Antônio Carlos Arantes para a declaração de voto por dois minutos. Boa tarde, boa tarde, meu presidente, boa tarde a todos a todos os telespectadores da TV Assembleia, gostaria de manifestar aqui, seu presidente, a minha preocupação quanto à aprovação desse projeto de lei do deputado Mises Gomes e também do deputado Carlos Soares. Eu sei que a intenção deles foi a melhor possível, mas temos que entender que aquelas contemplações normais e que são positivas do projeto já estão contempladas na deliberação do comitê do Covid-19 do governo do Estado. Então, não teria necessidade nesse momento. E, ao mesmo tempo, também na legislação trabalhista, onde tem uma série de exigências que faz parte também desse projeto. Então, não estaria tudo contemplado. agora tem parte que passa obrigações do Estado e dos municípios para o projeto do Covid-19. Isso não é tão simples assim. E, sem contar que grande parte desses trabalhadores, eles não são, como é que eu posso falar, eles não são, eles vêm dos Estados lá do Norte de Minas e da Bahia para os municípios e vão mandar a própria. Chega ali, uma casa e ali trabalha para, durante a comida de café, trabalha para cinco, seis produtores, uma semana para outra, uma semana para outra, dois, três dias para um. Isso é muito, somente na pequena propriedade, isso é muito, assim, diversificado. Ele não chega e fica toda a comida dele. E, ao mesmo tempo, passa a responsabilidade, por exemplo, o produtor que pega aquela pessoa uma semana para trabalhar com ele, mas aquele, aquela pessoa que está morando na cidade, que vai numa casa por conta dele e troca aquelas pessoas, e essa pessoa contrai ali o conflito. A responsabilidade vai cair para o produtor. Então, isso é muito sério, mas temos que ter preocupação nesse sentido. De repente, nós estamos até atrapalhando a vida desse trabalhador, que muitas vezes poderá ser até excluído daquele trabalho. Então, temos que ter muito cuidado e aí eu acho que ainda vale a pena voltar a essa discussão com o próprio governador do Estado. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar de coisa muito positiva, enaltecer o brilhantismo e a liderança do presidente da FIEM, da Federação da Indústria de Minas Gerais, Flávio Roscoe, que, com a liderança muito forte, conseguiu, unindo junto à Kutner, a central única dos trabalhadores, fizeram um acordo que vai preservar mais de 350 mil empregos, pessoas que poderiam ser demitidas. E aí fez esse acordo com a indústria, um acordo coletivo, isso é histórico para o Brasil e para o mundo. Mostrou a sensibilidade, a capacidade, a liderança do grande presidente, Flávio Roscoe, da FIEMG, mas, ao mesmo tempo, anotecer também a Kut, a central única dos trabalhadores, que entendeu que o não acordo, o não entendimento nesse sentido resultaria no desemprego de mais de 350 mil trabalhadores. Então, isso realmente nós temos que enaltecer e é muito importante num momento de crise provocada pela Covid, uma crise de números estratosféricos negativos para o Brasil, para o mundo, para Minas Gerais, para os municípios, e aí lideranças como o Flávio Roscoe faz a diferença. Eu queria cumprimentar e dizer, seu presidente, que estamos aqui à disposição para continuar lutando, discutindo e cumprimentar pela forma que tem conduzido as votações, facilitou muito e de forma rápida estamos aí, inclusive a questão da calamidade pública dos municípios, que agora unificou, está fazendo de forma corretiva, numa pancada só, numa tacada só, nós estamos resolvendo o problema de muitos municípios nessa questão. Parabéns, estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro vice-presidente desta casa. Vamos tentar agora mais uma vez o deputado Ulisses Gomes, com a palavra por dois minutos para a declaração de voto, deputado Ulisses Gomes. Presidente Agostinho, queria cumprimentar a vossa excelência, agradecer e parabenizá-lo por esse trabalho, sobretudo a confiança que tem dado a todos os deputados e ao conjunto dos líderes nesse momento que a Assembleia enfrenta essa pandemia. Dessa forma, tivemos a oportunidade hoje de apresentar o projeto 1899, assinado conjuntamente com o novo deputado, amigo, deputado Cásso Soares, que entendemos, senhor presidente, a importância de, num projeto de lei, unificar informações e medidas de proteção de combate à epidemia nesse momento, orientando mais e melhor produtores, trabalhadores dos municípios. Então, a compreensão de vossa excelência, o apoio de vossa excelência, não tenho dúvida em afirmar, foi fundamental para que tivéssemos a ampla maioria de apoio para aprovação desse projeto. Da mesma forma, como agradeço a confiança de vossa excelência, deputado Cássio, quero registrar também o apoio do deputado e, neste momento, relator do projeto, deputado André Quintão, líder do nosso bloco, que teve a capacidade de aglutinar diversas propostas e emendas de outros deputados que foi capaz de fazer com que o projeto ficasse ainda mais aprimorado. todos com o mesmo intuito de proteger o trabalhador, proteger os municípios e orientar. Me preocupou, sim, a intervenção e a tentativa de intervenção da FAENG, no sentido de ir contra o projeto sem querer discuti-lo, sem apresentar uma discussão nesse sentido, mas tive uma oportunidade de diálogo importante com o deputado Arantes, que, inclusive, me antecedeu, onde ele colocou suas preocupações. E eu quero, nesse sentido, presidente, rapidamente, colocar aqui a todos os deputados esse agradecimento do apoio, mas dizer dos principais pontos do projeto que nós votamos, que eu tenho certeza, vai acalmar produtores, o deputado que estava preocupado e a própria FAENG que não soube compreender a intenção, a intenção de proteger o trabalhador e toda a população que hoje, dos mais de 600 municípios mineiros que tem no café a sua principal economia. É importante destacar, o município terá que criar uma orientação, um comitê gestor com a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Saúde, para acompanhar esses produtores e os trabalhadores que vêm de outras regiões do estado. Atentem-se, nós temos milhares de trabalhadores que saem do norte de Minas, vai para o sul, que saem do Jequitinhonha, vai para o Vale do Aço, enfim, é importante que as secretarias que estão acompanhando isso no município monitorem esses trabalhadores. Aqueles que vão contratar esses trabalhadores, fazer uma avaliação para que caso algum desses trabalhadores tenham sintomas para que eles sejam atendidos de forma separada. Isso vai ajudar o produtor, vai ajudar aquela colheita, vai ajudar a todos que convivem nesse ambiente para que não corra o risco de transmissão do vírus. Quem apresentar sintomas, apenas quem apresentar sintomas, fizeram um grande alarde achando que era quarentena para todo mundo. Nós não vamos querer de forma alguma atrapalhar o produtor. Eu moro em região produtora, defendo o produtor, acredito na importância da gente valorizar o produtor e nada mais estamos fazendo agora do que orientar para proteger. Nós queremos garantir saúde e segurança. Esse é o nosso objetivo. E quando encerrar o trabalho, que essa secretaria que já tem o cadastro, porque o produtor vai ter que cadastrar essas pessoas para a secretaria monitorar, ela vai comunicar o município para onde o trabalhador irá, para que a secretaria daquele município também possa ter um acompanhamento. Nós estamos procurando olhar para todo o estado de Minas Gerais, para quem produz, para quem trabalha, para onde ele vai, para onde ele está vindo. Ou seja, a intenção desse projeto nada mais é do que proteger, garantir segurança. Pode dar um trabalho ou mais de informação para a secretaria que vai unificar as informações. E no tocante aos EPIs, os equipamentos de proteção, já são leis obrigatórias. A lei que nós estamos propondo nada mais fez do que unificou informações, unificou projetos de lei para facilitar ao produtor e ao município esse montante de informações que estão espalhadas em vários projetos. Então, nós não estamos criando nada de grandes novidades, mas sim facilitando a vida do produtor e dando a ele mais garantias de proteção e segurança. Então, nesse sentido, eu acredito sim que o projeto, tanto é que teve a ampla maioria dos deputados e deputadas nessa casa, vem no sentido de proteger e garantir segurança. Nesse sentido, muito obrigado mais uma vez a todos e a todas. Vamos continuar nessa toada na Assembleia Legislativa, promovendo defesa e segurança a toda a população mineira diante a essa pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Passaremos agora a palavra aos deputados. Sargento Rodrigues, em seguida deputada Leninha e logo depois deputado Carlos Pimenta. Com a palavra para a declaração de voto por dois minutos, deputado Sargento Rodrigues. senhor presidente, senhores deputados e deputadas, muito boa tarde a todos. Eu queria aproveitar esse espaço de tempo, presidente, para fazer um apelo aos colegas deputados e deputadas para que tenham uma atenção especial ao PL1909, um projeto de nossa autoria em que prevê, onde nós faremos um esforço, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública para que todos nós possamos fazer uma economia de 10% mensalmente de todas as despesas que nós temos nesses órgãos e poderes e que seja destinada a uma conta específica para reforçar e ajudar o pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo que já se arrasta o parcelamento desde janeiro de 2016 ainda durante o governo do PT. Entramos em 2019 o governo, o atual governo, o governo do novo e esses parcelamentos continuam, os atrasos no pagamento e essa é uma agonia, uma dor sem fim na vida de todos os servidores públicos executivos que dependem desses salários para fazer a compra da sua casa, para manter suas despesas, pagar água, pagar luz, ou seja, pagar as despesas do seu orçamento doméstico. Então, é uma agonia sem fim a vida desses servidores. Então, faço um apelo aqui aos colegas deputados, aos 77 parlamentares para que tenham o mínimo de atenção a esse projeto. nós precisamos agora de um gesto de solidariedade com esses servidores e a forma de efetivamente prestar essa solidariedade é que haja por parte do executivo, legislativo, judiciário, tribunal de contas, ministério público e defensoria essa redução dos seus orçamentos em 10% para tentar ajudar. Fiz as contas, isso vai girar em torno de 800 milhões por mês, o que ajuda, o que significa um montante expressivo para ajudar a colocar em dia o pagamento desses servidores. Olha, ontem eu mandei no grupo dos deputados a relação de pagamento aqui dos juízes do Tribunal de Justiça Militar. Em janeiro deste ano, um juiz recebeu 297 mil líquidos. Então, nós temos o exemplo aí, esse que eu estou colocando, nós temos o exemplo do procurador Leonardo Tavares, o famoso miserê, que estava recebendo 65 mil reais e disse numa reunião de procuradores que ele estava tendo que tomar remédio controlado porque o cartão de crédito dele, ele deixou de gastar 20 mil para gastar 8 mil de cartão de crédito. Então, está na hora dessas pessoas que ganham muito acima do teto, que não respeitam o teto constitucional, dão o mínimo de contribuição. Nós sabemos onde estão os super salários, não é aqui na Assembleia, desde o mandato passado, do deputado, sobre a presidência do deputado Adalclevia Lopes, se estabeleceu e passou a se cumprir o teto constitucional aqui para todos os servidores e os membros da Assembleia, mas lá no Tribunal de Justiça, lá no Ministério Público, lá no Tribunal de Contas, lá com os servidores da própria Secretaria da Fazenda, existem salários absurdos. Então, não dá para a gente ver, de um lado, servidores penando, sofrendo, agonizando há mais de três anos e, do outro, um cidadão, um juiz do Tribunal de Justiça Militar receber 297 mil líquidos. Então, assim, da mesma forma, salários dos orbitantes que passam de 60, 70, 80, 100 mil e em outros órgãos e poderes. É necessário para os deputados e deputadas ter um pouquinho de sensibilidade e abraço essa ideia da tramitação e da aprovação do PL 1909-2020. Faço um apelo aqui, presidente, aos colegas deputados e deputadas. Essa é a minha declaração de voto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Passaremos agora a palavra à deputada Leninha pelo prazo de dois minutos para a sua declaração de voto. Deputada Leninha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, André, que relatou os projetos desta tarde. Os colegas parlamentares que estão acompanhando essa sessão. Espero que a minha conexão não caia. Deputado Arlen caiu desde ontem. A nossa conexão por aqui anda ruim. Eu queria primeiro parabenizar a deputada André pela apresentação do projeto. Eu acho que é fundamental a gente ampliar cada vez mais esses mecanismos. Assim como a deputada Marília colocou, a deputada Celise. Fundamental que a gente garanta a operacionalização disso. Então não basta só votar. É importante a gente garantir o projeto do Gustavo Baladares. E eu queria, presidente, destacar o PL 1899 de 2020 do deputado Ulisses e Cássias apresentarem. O deputado Arlen me antecedeu com algumas preocupações. E eu venho falar, colegas, de uma região que oferta essa mão de obra para o sul de Minas e outras regiões. Então eu venho falar de uma região que a migração acontece em alguns períodos do mês. Então eu trago de fato uma preocupação que tem corpo, que tem raça, vamos dizer assim, que são os trabalhadores e trabalhadoras que vão para a colheita do café da laranja, enfim. Eu falo também de uma situação que talvez o deputado Arlen que acompanhe bem, mas aqui a gente tem uma figura chamada de gato. gato é aquele normalmente o homem que vem para organizar a lista e recrutar os trabalhadores que vão para essas colheitas. Esse gato organiza o transporte, fala das condições de trabalho e leva esses trabalhadores para ficar de três a seis meses fora de suas casas. Então, quando nós fomos discutir esse projeto, a minha preocupação foi desse lado, não de quem produz, de quem está ofertando o trabalho, mas de quem vai fazer o trabalho. Por isso, a gente já tinha recebido desde agora algumas denúncias da Comissão Pastoral da Terra, de outros setores de representação dos trabalhadores e trabalhadoras com relação a essa movimentação que já começou de recrutar os trabalhadores aqui da região para ir para a colheita do café neste momento. Então, eu estou entendendo que com todas as exigências que já existem, mesmo assim, esse projeto vem para reforçar nesse período de pandemia os cuidados, olha, o transporte, os trabalhadores devem ser transportados com máscara, o distanciamento nesse transporte até sair daqui do norte do vale para chegar nessas cidades. Quando chegar, então, nós estamos tomando medidas nesse tempo. Isso não significa que pós-pandemia a gente precise, se Deus quiser, não ter todos esses cuidados que foram apresentados no PL. E é fundamental que a gente destaque esse cuidado que o deputado Luiz colocou aí. Uma outra coisa que eu queria era parabenizar o Supremo Tribunal Federal ontem, ele determinou a suspensão de todos os processos de despejos para os povos indígenas do Brasil. Isso é uma medida muito importante no tempo da pandemia, a gente garantia esses direitos territoriais sem prejuízo algum aos povos originários aqui do Brasil. Mas, por outro lado, presidente, ontem na audiência com a CEAPA, principalmente, inclusive, eu queria, o Gustavo Santana que apresentou o nosso bloco, fez pergunta, eu queria, inclusive, parabenizá-lo pela intervenção, mas eu sinto como a gente estivesse na Assembleia Fiscaliza onde os secretários não respondem, mesmo que seja para dizer não, mas não respondem às questões colocadas. Eu sei que, em tempo de pandemia, o prejuízo provocado por ele é muito grande, seja por algum negócio, para a agricultura familiar que nós estamos falando, é desse setor da agricultura familiar que inclui os povos tradicionais, os quilombolos, os indígenas, e as nossas perguntas ficaram no ar, porque a gente sabe que a agricultura familiar que produz alimento neste país, a gente vem lutando há muitos anos para que tenha mais investimento, seja pelo PRONAT, seja pelo PAA, seja pelo PNAE. E a gente votou, presidente e colegas, no dia 2 de abril, uma lei estadual 23.631, aprovada por todos nós, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia. É que estamos numa guerra, a fome retornou no dia a dia do povo depois dos grandes avanços que nós tivemos quando o Brasil caiu do mapa da fome. Então, eu estou solicitando que a gente peça a regulamentação dessa lei estadual que nós votamos, porque a vida não vale só dinheiro, como a gente sempre diz. Conseguiu ouvir aí? Sim, estou só informando a vossa excelência que o seu tempo já se esgotou há alguns minutos. Ok, obrigada. Por último, só reforçar rapidamente, nós estamos recebendo denúncias de demissões da rede municipal de Januário, de Jair, e de Minas, e eu creio que no tempo de pandemia nós devemos não deixar de denunciar essas raças que estão ocorrendo na rede municipal de educação. Um abraço, muito obrigada. Muito obrigado, deputada Leninha. Passaremos agora a palavra aos deputados Carlos Pimenta, Fernando Pacheco, e logo em seguida o deputado doutor Jean Freire, com a palavra para a declaração de voto por dois minutos, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente Agustinho, boa tarde aos senhores e senhoras deputadas. Presidente, eu quero iniciar a minha fala primeiro chamando atenção para uma palavra que está sendo muito usada no Brasil todo e foi inclusive usada aqui em Minas Gerais pelo secretário de Saúde, é a palavra colapso. Queria ter cuidado com o colapso da saúde pública, essa pandemia vai trazer o colapso dos hospitais, do CTI, não sei o quê, mas colapso mesmo, presidente, colapso mesmo, a porcaria de operadoras de telefone, essa porcaria de operadoras de internet aqui em Minas Gerais, você não consegue falar com ninguém, o senhor mesmo está aí de prova, o senhor está vendo aí, está aí de prova, interrompendo aí a fala, a imagem congelando, você não consegue escutar nada, agora imagina a população que está dentro de casa, nós estamos falando assim, vai para casa, fica dentro de casa para você não pegar o coronavírus, e quando a pessoa vai para dentro de casa, está tendo um congestionamento, se antes do coronavírus já era ruim, agora está muito pior, então se você juntar a Vivo, a Oi, a Tim e a Claro, se você juntar essas quatro, não dá uma, porque são empresas que não estão nem aí para a população, só querem receber o dinheiro e eles têm a garantia de recebimento do dinheiro, porque se você não pagar, eles cortam o seu telefone, se você não pagar, corta a internet, eu já disse aí da tribuna da Assembleia por três vezes, pedi inclusive a realização de uma audiência pública aí na Comissão de Defesa da População, para que a gente chame esse pessoal, para que eles possam nos explicar, nós pagamos o telefone mais caro que nós temos e recebemos um telefone, um serviço de péssima categoria, então fica aí o meu desabafo com essas empresas que não estão respeitando a população, só querem receber e estão recebendo muito dinheiro e deixando a população de comunicação. Finalmente, presidente, eu quero dizer para a vossa excelência que hoje, ao fazer uma rápida visita ao hospital universitário, eu estou tendo que fazer uma visita a esses hospitais para a gente poder sentir a situação que nós estamos vivendo aí, principalmente esses hospitais que tem pronto-socorro, na porta do hospital universitário tem uma faixa, a faixa fala o seguinte, nós não queremos aplausos, nós queremos um recolhimento de autoridades para os enfermeiros, os auxiliares e técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e médicos. Eu concordo plenamente, 100% com essa faixa, com esse desabafo do pessoal da área da saúde, porque parece que você hoje trabalhar no hospital, você arriscar a sua vida para poder salvar a vida dos outros, você se contaminar tentando salvar a vida das pessoas, só agora é que as autoridades estão aí reconhecendo. Tenho certeza que depois que passar essa epidemia, essa pandemia de coronavírus e não vai demorar se Deus quiser, eu tenho certeza de que vamos cair no esquecimento. Eu espero que o governo do estado possa ter esse exemplo como um exemplo de abnegação, de comprometimento, um exemplo de humildade, um exemplo de amor que os serviços médicos estão prestando à população de Minas e do Brasil e reconheça verdadeiramente. Vamos deixar os aplausos para outra ocasião, agora reconhecer oficialmente o trabalho que essa turma faz para salvar a nossa vida. Um abraço, Agostinho. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, nosso presidente da Comissão de Saúde desta Casa. Passaremos agora ao deputado Fernando Pacheco para declaração de voto por dois minutos com a palavra deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus, boa tarde a todos os deputados e deputadas, funcionários da Assembleia e todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Eu quero parabenizar todos os autores de todos os projetos aprovados, o relator pelo brilhante trabalho também, mas eu quero incisivamente falar sobre o projeto de resolução 93-2020. Agora nós estamos votando em bloco e esse modo de fazer ele é necessário também para poder atingir as inúmeras cidades do nosso Estado. Eu queria deixar a seguinte mensagem, a calamidade pública decretada não isenta os políticos de medidas decorrentes da legislação eleitoral, então se tem alguém aproveitando desse instrumento de decreto de calamidade para se promover na política a justiça eleitoral, a lei eleitoral estará atenta a isso e ele sofrerá muito por isso. Essa questão também da improbidade ela não está abolida por causa do decreto. a pessoa que não fizer as justificativas em função do que ela está usando dentro da lógica do bom uso do dinheiro público ela também irá responder porque irá ser provado que a pessoa não está fazendo um bom uso do dinheiro público e se promovendo em cima de um decreto para fazer benefícios próprios. Então a calamidade ela só é autorizada dentro da compatibilidade da calamidade em si no caso dessa pandemia a calamidade não é um tudo a todos então caberá ao gestor que tem o instrumento de calamidade anunciado fazer as prerrogativas da compatibilidade do que ele vai fazer fora da legislação que permite por exemplo não fazer as licitações então presidente a fundamentação tem que ser clara e compatível ao enfrentamento da pandemia a legislação eleitoral e a de improbidade administrativa não permitem que o político possa fazer o que ele quiser só porque decretou calamidade era essa minha mensagem principal presidente muito obrigado muito obrigado deputado Fernando Pacheco vamos ouvir agora o deputado doutor Jean Freire em seguida deputado João Leite depois deputado Cristiano Silveira parece que temos um problema com o deputado doutor Jean Freire passamos então a palavra ao deputado João Leite com a palavra para a declaração de voto por dois minutos deputado João Leite senhor presidente senhoras deputadas senhoras deputados presidente Agostinho Patrus nós estamos com a questão ferroviária fervendo no Brasil o tribunal de contas da união determinou muitas mudanças no contrato da malha paulista o ministro Tarcísio Freitas esteve com o ministro Nardes do TCU e aumentou muito o pagamento da outorga para a malha paulista vale também para Minas Gerais nós vamos ter então Minas Gerais a partir de agora esteve na Assembleia Legislativa o secretário do Tribunal de Contas da União senhor presidente e o ministro Bruno Dantas já fez uma conta de 12 bilhões que a antecipação da renovação da estrada de ferro Minas Vitória teria que pagar como outorga o ministro quer fazer a linha da FICO da Ferrovia de Integração Centro-Oeste que custa 2 bilhões e o restante o sonho do ministro Tarcísio Freitas é colocar 10 bilhões no caixa único do governo federal e Minas Gerais Itabira na semana passada conseguiu que tenha após a pandemia mais uma audiência pública acontecendo em Itabira mas nessa altura nós temos 12 bilhões e estamos vendo o lucro da empresa mesmo com a pandemia não cessou a exportação dos bens minerais de Minas Gerais portanto senhor presidente faça um apelo a vossa excelência ontem fiz um contato com o secretário Otto que conversaria com o governador é fundamental que vossa excelência junto com o governador busquem esse entendimento com o presidente da república não é possível que Minas Gerais na situação que nós estamos vivendo perderá estes 10 bilhões que não sejam os 10 mais 8 não é possível que tudo vá para o caixa único do governo federal e mais 2 bilhões indo também para o Mato Grosso é fundamental essa luta é o dinheiro novo que nós temos aí pela frente por fim senhor presidente aproveitando o minuto que me resta eu queria lamentar aí as iniciativas nós estamos beirando uma ditadura senhor presidente o prefeito de Belo Horizonte está denunciado por improbidade administrativa porque ele se sente um rei ele quer multar as pessoas que vão sem máscara nas ruas eu fico vendo algumas pessoas pobres que trabalham aqui perto de onde eu moro que não tem condição de ter uma máscara será que a prefeitura vai ceder a população de rua será cedida ou a população de rua pagará uma multa ao prefeito queria parabenizar o promotor leonardo barbabela que já imediatamente cobrou do prefeito de Belo Horizonte nós estamos vivendo um tempo em que está todo mundo aí querendo mandar em tudo flertando com a ditadura mas nós estamos acordados o ministério público também não vai não vai dar para reinar sem atender a constituição brasileira obrigado presidente conto com a sua liderança novamente para buscarmos esses recursos para Minas Gerais estou à disposição já passei alguma coisa para o senhor de informações estarei passando mais informações sobre esse recurso que agora o tribunal de contas da união cobra e que tem que ser destinado para Minas Gerais muito obrigado obrigado deputado João Leite e se Minas Gerais tem a possibilidade de receber algum recurso deve muito ao trabalho de vossa excelência e a condução e a presidência de vossa excelência à frente da comissão extraordinária nesta casa que faz um belíssimo trabalho vamos passar agora a palavra ao deputado Virgílio Guimarães com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Virgílio Guimarães obrigado presidente mais uma vez eu sou obrigado a desviar o meu assunto pela fala do deputado João Leite Belo Horizonte está sendo uma cidade bem protegida a prefeitura está tomando medidas duras e democráticas porque ao fazer o que faz o prefeito Galil ele protege a vida das pessoas tudo se adapta às circunstâncias inclusive a aplicação das leis e o futuro gerar qual é a cidade que foi bem protegida a primeira capital protegida e Minas Gerais agradeço que ele tem em Belo Horizonte que é um estado onde menos se imperializa a pandemia por causa das medidas aqui que não está espalhando o vírus para todo lado mas eu queria aqui presidente na verdade me referir é a lei que nós aprovamos sobre reajuste do pessoal da segurança eu tenho um apreço enorme pelo pessoal da segurança arrumamos eu deputado Paulo Guedes deputado Gabriel Guimarães viaturas fizemos um grande trabalho de parceria em toda a região norte de Minas com a polícia militar com a polícia civil eu próprio sou agraciado pela medalha e sou grato a isso mas eu vejo com preocupação a questão da aplicação dos reajustes que foram que nós votamos porque lá no artigo 24 da lei 23 597 que a lei que dá o reajuste diz com clareza e eu já alertei isso muito que a implementação vai observar o disposto da lei de responsabilidade fiscal ora o partido novo ingressou no dia 26 de fevereiro com a ação junto ao Supremo Tribunal o ministro Alexandre não julgou porque na semana seguinte o governo instalou a Câmara Técnica de Normas Contábeis que na falta do Comitê de Gestão Fiscal que é quem decide tudo é o sobre a aplicação da lei é que foi instalado vai emitir um relatório agora esse mês e por isso está correndo o risco a implementação do disposto daquela lei não estou dizendo que isso vai acontecer mas pode acontecer e é estranho que depois de tantos anos uma semana depois se instale essa Câmara Técnica que vai emitir seu parecer e anular por isso nessa altura reconhecendo o trabalho que fez e assim eu quero encerrar presidente o trabalho que fez as polícias o corpo de bombeiro o trabalho que fez o Carnaval até agora pelo menos de uma cidade que é bem protegida eu acho que não devemos colocar esse condicionante eu entrei com um projeto de lei revogando esse artigo vamos aplicar independente do que vier isso já está absorvido está na contabilidade do governo todo mundo já tem certeza que virá e será um desastre será realmente uma decepção e uma injustiça com o que aconteceu depois por essas forças se vier uma decisão de 14 burocratas que nada tem a ver com relações políticas com ninguém é uma área técnica e dizer que eu acho até que se quebrou a ré ou que o foi apurado de pessoal que inclui uma parcela daquilo que é gasto com os inativos portanto eu chamo atenção esse risco existe ele é eminente e nós devemos tomar providência aprovando a revogação desse dispositivo muito obrigado deputado Virgílio Guimarães pelas suas palavras vamos ouvir agora o deputado Bruno Engler em seguida o deputado doutor Jean Freire com a palavra por dois minutos para declaração de voto deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente eu gostaria de fazer uso desse tempo para ponderar algumas falas de colegas parlamentares primeiro uma deputada que veio aqui criticar a visita hoje do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal presidente Jair Bolsonaro foi ao Supremo Tribunal Federal pedir a flexibilização de medidas tomadas por governadores e prefeitos porque o STF lá atrás decidiu que governadores e prefeitos teriam a autoridade para definir as medidas sobre essa quarentena e o STF criou verdadeiros monstros ditadores a gente viu no Rio de Janeiro e em São Paulo os governadores mandando prender pessoas por estarem na rua aqui em Minas graças a Deus a gente tem um governador que respeita as liberdades mas nós temos problemas com prefeituras olha o prefeito de Belo Horizonte acha que é dono de Belo Horizonte e toma medidas absurdas a população de Belo Horizonte estava se manifestando contra ele em carreatas sem o contato interpessoal cada um no seu carro o que o prefeito decide fazer em nome da saúde pública proibir a aglomeração de carros como se o vírus passasse de um carro pro outro simplesmente porque não quer que se manifestem contra ele e aí eu tenho que ouvir um deputado aqui dizer que as atitudes do prefeito são democráticas ora então a gente vai ter que pegar os livros de direito e trocar a expressão liberdades democráticas por confinamentos democráticos porque o presidente que luta pela liberdade das pessoas é chamado de antidemocrático está tentando contra a democracia governadores que prendem pessoas por andarem na rua e prefeitos que proíbem manifestações contra si mesmo são chamados democráticos então eu não sei mais o que é democracia senhor presidente parabéns ao presidente Bolsonaro a grande liderança do nosso país na luta pela liberdade das pessoas e portanto na defesa da nossa democracia muito obrigado muito obrigado deputado Bruno Engler vamos ouvir agora por dois minutos para declaração de voto deputado doutor Jean Freire diretamente do Jequitinhonha boa tarde senhor presidente diretamente do vale de Jequitinhonha boa tarde aos deputados e às deputadas senhor presidente realmente às vezes nós nos confundimos mesmo e realmente quando eu vejo algumas falas eu também não estou sabendo o que é democracia não porque quem anda flertando com a ditadura são outros agora defender a vida defender a vida em primeiro plano e o estado de Minas Gerais nós temos sim que reconhecer e eu falo aqui senhor presidente com muita tranquilidade até porque sou de outro partido político nós temos que reconhecer o trabalho que a prefeitura de Belo Horizonte está fazendo Belo Horizonte é região metropolitana poderia ser um grande foco e até o momento graças a Deus o trabalho aí está sendo muito efetivo para que a pandemia não se espalhe pelo estado e nesse momento se nós pegarmos agora há poucos dias a Itália começou a flexibilizar há dois meses atrás a Itália estava vivendo o que nós estamos vivendo hoje então isso não é momento de flexibilizar então eu queria aqui parabenizar todas as autoridades os governantes que vão nessa linha de defender a vida nós só vamos conseguir salvar a economia se defender a vida esta é uma realidade muito posta muito clara mas eu queria era falar na verdade de outro assunto era parabenizar os deputados pelos projetos de leis a deputada Andréia pelo belíssimo projeto de enfrentamento à violência contra a mulher e ao deputado Ulisses eu venho da região sou daqui da região de onde vai muitas pessoas fazer apanha do café e no sul de Minas eles falam muito que os melhores apanhadores de café são daqui da nossa região mas nós nos preocupamos com a vida das pessoas e estar aqui e conhecer as comunidades onde eles vivem conhecer as realidades deles e saber as condições de trabalho e lutar para cada vez mais nós não estamos indo contra os produtores de café não nós queremos a garantia da saúde da vida para as pessoas a garantia do retorno o retorno é seguro delas às comunidades porque elas podem levar e trazer sem querer elas podem ser vetores então eu quero parabenizar aos deputados pelo projeto de lei ao deputado Ulisses ao deputado Cássio e muito obrigado por acolher as nossas emendas parece que a deputada Beatriz a deputada Leninha e eu também apresentei emendas a esse projeto e muito obrigado ao senhor presidente porque sem o vosso papel aí talvez teria dificuldade de cortar esse projeto nós ficamos sabendo do empenho do senhor nesse projeto aí como tem feito para todos os projetos muito obrigado um grande abraço a todos e que nós possamos nesse minuto nesses dias ser muito solidários as mais de 8 mil famílias que já perderam pessoas queridas muito obrigado deputado doutor Jean Freire cumprimentando a deputada Andréa de Jesus ao deputado Gustavo Valadares e aos deputados Ulisses Gomes e Cássio Soares pelos projetos de lei aprovados nesta tarde que com certeza vão dar uma importante contribuição à população de Minas Gerais nesse momento de tanta dificuldade cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião especial de terça-feira dia 12 de maio às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se e...